Rapaziada, logo na hora de vir pescar, a gente coloca na rua O vídeo já começando com sorte, hein Tá ali o carrinho do parceiro Nós tá aí, ó Já já nós vamos fazer uma pescaria pra vocês roubá-la aí Vamos lá Aguarda um pouco aí que nós já volta com o vídeo Fala rapaziada, fala rapaziadinha Estamos aí iniciando mais um vídeo Varinha hoje Varinha Profish Monetinho aqui, ó Sedona 1000 Ela tá fazendo uma pescaria Ultralight Ela vai começar a dar umas batidas Aqui Não é o ponto que eu quero chegar ainda hoje, mas Começar o vídeo por aqui já Tá aí o parceirinho Wesley Tem mais uns maninhos de caiaque lá no fundo Aí o Flamengo, Flamengo rosa Coisa bonitinha de se ver, hein Olha que linda Lindeza total Lindeza total Chuguesquinho pra ajudar É tempo, você falou que ia tá De boinha até meio-dia tempo Firma aí, filhinho Chuvisco, rapaziada Chuvisco, chuvisco Vou começar a gravação aqui, família Vai ter uma ação Foi um Triconews Perdi ele aqui Pasher em pistão ali já Nossa, assim, agora Tchauzinho Tchau 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 E aí E aí E aí Já veio, família. Demorou, né, filha? Demorou e eu saio mesmo. Aí, diminui o tamanho do camarão. Nossa, pedi uma batida gostosa, hein? Aí. Esse aqui não escapava nada. Pegou bem... Não, atravessou a língua dele, louco. Aí, família, voltou a ter ação dos obalhinhos. Olha lá, ó. Esse é o segundo do cara. Primeiro eu não gravei. Vamos lá, manda pra água. Vai lá. Vai, querido. Que lindo. Isso ainda cresce muito, ainda. Nossa. Nossa. Esse não... sempre chega aqui, mano chega aqui e ele solta sempre, sempre já é o quarto, já que faz isso é o quarto, já que faz isso esse vai vim agora vem que eu quero mostrar você nossa, ah não famíliazinha, olha por onde que o robalo foi embora, família na primeira embarcada do dia olha lá, o moleque tá zica ali, hein acho que veio acho que veio porra ali é um ninho tem mais camarão aí? olha lá, o parceirinho Wesley caralho, perdi a batida o meu tá batendo não faz isso não que lá eu não vou trepar lá não, viu agora já é era o caralho né tira essa porra aqui ó, com o remo dá pra tirar mas deixa ela fechar aí tu puxa correndo não mas se estourar ela sai também então ó, aqui a água já tá mais limpa dá uma batida pra ver tá? 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 Vamos lá. Será que está subindo? Olha. Vamos lá. Parou o carro mais perto. Está aí. Vamos lá. 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 Vai ser um vídeo bem rápido. Só perdi peixe. O que embarquei fugia. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.